Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe me falou que eu preciso casar Pois eu já fiquei mocinha Procurei um alguém e disse Meu bem, você quer entrar na minha? Acontece, porém, que eu não sei me entregar Há um amor somente Quando ando nas ruas, fico só namorando E olhando pra toda a gente Coração ligado Beat acelerado Coração ligado Beat acelerado Meu amor se zangou, se o outro chorou Não quer ficar mais ao meu lado E hoje eu sigo sozinha, sempre no meu caminho Solta e apaixonada Coração ligado Beat acelerado Coração ligado Beat acelerado Coração ligado Beat acelerado Coração ligado Coração ligado Coração ligado Beat acelerado Coração ligado Beat acelerado Coração ligado Coração ligado Coração ligado Coração ligado Coração ligado Coração ligado